Participação e cidadania O Plano Plurianual, conhecido como PPA, é a primeira lei que compõe o orçamento municipal. Nela, estão definidas as ações e metas da administração pública para as despesas de capital durante o período de quatro anos. É o PPA que diz quais são as diretrizes para as outras duas leis orçamentárias que conheceremos nos próximos episódios. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, e a Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. E você pode opinar e participar da elaboração do PPA. Saiba como em observatóriopiracicaba.org.br. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, e a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, também conhecida como LOA.